Olá pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na concessionária Seven Motors, localizado na cidade de Botucatu, e apresentar, olha só essa exclusividade, só 10 unidades aqui no Brasil, Ram Rebel nessa cor e do Dru. E é o último V8 da saga, hein pessoal? Para aqueles que querem adquirir um belíssimo motorzão V8, não vai haver mais Ram 1500 V8, somente as V6. E tem uma novidade lá no seu painel digital TFT da Limit, e eu vou estar apresentando para vocês, olha só que belíssima máquina nessa cor, e dobrou. Sensacional, hoje essa picape está saindo no valor de R$ 520 mil, a pronta entrega na Seven Motors, faróis todo em LED, nebrina em LED, sensores dianteiro, câmera frontal, referente câmera 360 graus, RAM, sensacional, olha só, bincos pronunciado ao capô, com essa captação de ar, 1500, vem com essas belíssimas rodas de ar 18, perfil 275-65, olha só, acabamento, o reforço que vem presente nessa picape, capa do retrovisor, RAM baixo relevo, maçaneta em preto briguete, detalhe como fosse friso de porta, pintura em preto briguete, R no vidro 2024, muito top essa cor, hein, somente 10 unidades no Brasil, lanterna toda em LED, câmera traseiro, logo da RAM, Rebel, 4x4, ponteira funcional de escape, sensor de estacionamento, luz de placa em LED, tomada de força, ela é sensacional, hein pessoal, capota marítima, só mostrando esse acabamento, com a entrega, nessa belíssima picape, já com antena de teto, brake light, aqui na traseira, o espaço está um pouco reduzido, aqui no showroom, mostrando desse lado para vocês, acabamento, teto panorâmico, com teto solar elétrico, fluxo da sede de ar, olha só que picape linda, acabamento, revestimento todo em couro, conveniência, para os ocupantes do banco traseiro, tapetes, emborrachado, acabamento excelente de porta, de ótima qualidade, maçaneta em cromado, o espaço interno aqui atrás, excelente, hein fera, que coisa linda, muito linda essa picape, é um caminhão, é uma nave por dentro, não tenho o que dizer, mas é um investimento de 520 mil reais, acabamento de excelente qualidade, nas laterais escurecidas, coluna A, B e C, todo escurecido, olha só essa visão, pega essa visão lá na frente, top demais, hein, a chave é show a parte, uma chave presencial, da RAM, vou estar colocando aqui no console, olha esse acabamento de console, top, carregador de celular para indução, entradas USB, do tipo A, do tipo C, auxiliar, porta copos, olha o tamanho desse apoio de braço, muitos compartimentos, olha se está dando partida nesse V8, olha só que nave, cluster, TFT digital, a qual já vem presente na Limit, agora, vem na Rebel, 1500, 1024, multimídia na vertical, retrovisor interno, top, cada acabamento que vem presente na Rebel 1500, sensacional, não tenho o que dizer, pelo valor de 520 mil reais, e aí, o que vocês acham dessa nave? Som assinado da Harman Kardon, de excelente qualidade, os comandos de fácil sucesso, muito top, show a parte, olha só, só dá um acelerozinho, olha só o V8 em ação, abrir a porta, olha, muito top, sensacional, essa é uma baita de uma nave, para aquisição, sem comentários, para aqueles que vão adquirir, uma Ram Rebel 1500, somente 10 exclusiva nessa cor, e do blue, sensacional, esse azul, top, deixa nos comentários, o que vocês acharam dessa cor, da Ram Rebel 1500, 2024, espero que todos vocês, tenham gostado desse vídeo, informações rápida, precisa, para aqueles que querem, adquirir, uma belíssima picape, desse porte, a pronta, entrega, se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário, vou ficando por aqui, e aguardo a todos vocês, para o próximo vídeo, aqui no canal, valeu, e fui, a todos vocês,